Salve, salve galera, Dutra Parts aí, ó Falar um pouquinho sobre o que foi usado aí no motor Fazer um videozinho ainda lá, ligado aí também, beleza? Aí, ó Um cabeçote polino Cilindro arsal R3, angreagem Poliar modelo dobra Ela tá com o escapamento do Michael Fusa Por enquanto ela tá com a ignição original Abradorzinho de RD Carte 4 paletas Teneirinha de alto abadão Beleza? Aí eu vou dar uma pausadinha aqui Pra dar uma ligada nela Tá fria Tá no álcool E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. Vamos lá.